Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista para chamar de nossa. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, Janaína e todos vocês aí, nossos ouvintes. Olha, aqui nos bastidores o pessoal estava elogiando a sua sala, falando que sala gostosa que ela mora lá em Portugal. E isso é só para quem assiste no YouTube, né? Para quem está ouvindo o podcast e não sabe como é a sala da Cláudia. Eu poderia começar o papo de hoje, mas isso a gente vai deixar para um próximo, porque eu e Janaína conversávamos aqui nos bastidores, que após a maternidade, a nossa empolgação para carnaval se reveteu em maternidade. Então só se fala de carnaval bloquinho de escola, essas coisas, mas isso a gente vai deixar para um outro dia, Cláudia, a neurociência das mães, tá? E hoje a gente vai falar sobre o assunto para lá de interessante, porque amanhã seria aniversário de ninguém mais, ninguém menos do que Darwin, Charles Darwin. E você, uma apaixonada por Darwin, vai contar para a gente, aqui no podcast de hoje, sobre a relevância dele para o pensamento científico, né? O autor da Origem das Espécies, que é considerado um dos livros acadêmicos mais influentes de todos os tempos. Por quê, hein, Cláudia? Bom, vamos lá. Só para mostrar assim, por que eu me interessei tanto por ele, é que não tem como estudar neurociência sem ir lá buscar e entender evolução. E aí começa toda a busca. Mas o Darwin, ele não é o pai da evolução, ele não é nem o primeiro evolucionista, já existia esse termo. O avô dele, o Erasmus Darwin, já era considerado um evolucionista. E parece que eu até tenho um livro que eu ainda não li, essa história dos primeiros evolucionistas, vem desde Aristóteles. Mas o Darwin é o pai da teoria da seleção natural. Que é a teoria que foi a primeira e continua sendo ela até hoje, que conseguia explicar quais os mecanismos pelo qual se dá a evolução das espécies. Mas fazendo um parênteses, a gente acha às vezes, a gente usa o termo evolução com um sentido de conotação de como se estivesse melhorando. Mas para a evolução não tem nada disso. Por isso que eu gosto de usar, e no livro até eu uso assim, evolução é para a evolução das espécies. Essa mudança ao longo do tempo. E aí quando a gente fala em melhorar, eu prefiro usar o termo desenvolvimento, para separar. Mas existe uma mistura. Agora, a teoria em si é muito simples. Na verdade, ele já vinha estudando, e já tinha ela meio que formulada na cabeça, desse mecanismo da seleção natural. Desde 1844, ele já tinha voltado do Beagle fazia um tempo. Aí depois ele passou pelo falecimento da filha, que provavelmente faleceu de tuberculose com 10 anos de idade. Na verdade, foi um pouco antes. E aí, entre a filha e ele apresentar o livro, foram mais ou menos 20 anos. E um pouco antes, ele recebeu uma carta do Wallace, que estava lá na Malásia, e que mandou para ele um resumo, que era como se fosse um resumo da teoria da seleção natural. E ele ficou apavorado. Aí o que eles fizeram? Eles resolveram apresentar esse resumo da teoria da seleção natural, como se fosse um artigo. E depois o Darwin publicou um livro que era um apanhado desses mais de 20 anos dele, de observação, de experimentos, e de ficar pensando na teoria. Quais são esses três mecanismos básicos da teoria da seleção natural? Hereditariedade, que as características são passadas de geração para geração, que hoje a gente sabe que tem o DNA, que a gente passa pelos genes. Naquela época não existia nem esse nome, né? A variedade, porque você pode ter dois, três filhos, quatro filhos, e todos eles vão ser um diferente do outro. E essa variedade dos indivíduos dentro de uma espécie ajuda com que essa espécie não morra, por causa do mudo ambiente. E aí, é todo mundo igual? Se é todo mundo igual e, de repente, esse ambiente você não tem como se adaptar, está extinta a espécie. Mas se existe variedade, mudo ambiente, e, de repente, alguns podem ficar bem e outros podem morrer. Mais ou menos isso. Então, variedade, hereditariedade. E o terceiro é número de filhos diferentes. Alguns têm nenhum, como eu. Alguns têm dois, como a Pétria. Alguns têm três, outros têm cinco. E quanto, geralmente, quando você pensa nas espécies, quanto mais filhos você tem, maiores as chances de ter filhos que vão ter outros, que vão ter outros, que vão ter outros. Quando a gente pensa na sociedade humana, não é bem assim, já é um pouco diferente. Então, esses estão os três mecanismos básicos da seleção natural. Aí, o Darwin publicou a teoria. Até hoje é uma teoria. Por quê? Uma teoria científica sempre pode ser derrubada, desafiada e derrubada. Até hoje ela não foi. E esses 160 anos, mais ou menos, depois da publicação do artigo dele com Wallace, do livro dele, a gente vem coletando evidências e trazendo complexidade para essa teoria. Mais coisas. Então, vamos imaginar, Pétria, que se o Darwin aparecesse aqui hoje e desse uma passeadinha no planeta Terra, ele ia ficar impressionado, chocado, que nunca podia nem imaginar o quanto que a gente hoje entende da nossa evolução. A sociedade, naquela época, estava pronta para receber a teoria da seleção natural. E ele, na verdade, teve muito cuidado, teve muito receio, porque ele não queria misturar que as pessoas achassem que aquela teoria científica é como se ela estivesse derrubando Deus, um Criador. Tanto que no primeiro livro dele, ele deixa o nome do Criador no final do livro. Que uma coisa, tipo, não tinha nada a ver com a outra. Elas podem coexistir. Bom, já falei demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive, você estava falando dessa questão da hereditariedade, da variedade e tal. Eu me lembrei daquele livro muito bom, O Gene, uma história íntima. Não sei se você leu do Siddhartha Mukherjee. Foi até prêmio Pulitzer, acho que em 2010 ou 2011, que traz muito esse resgate do que essas teorias do Darwin, principalmente no comecinho do livro. Agora, a relevância dele é absurda para a nossa história da ciência. E eu queria saber um pouquinho da história dele mesmo, Cláudia, que eu sei que você conhece muito bem. Inclusive, você visitou até a casa dele, não foi? Foi, eu estive lá em setembro. Mas antes de falar, então, um pouquinho da casa dele em setembro. E eu já li, acho que quase todas as biografias dele. Eu li a autobiografia dele. Já li também outras coisas relacionadas. Li a origem das espécies, que é difícil, porque é muito antigo. Tem muita coisa ali que não faz mais sentido no termo de detalhe, que já veio um monte de biólogo e estudou melhor. Mas é interessante, porque ele tinha tanto medo, ele precisava ser aprovado, ele tinha tanto medo de publicar a teoria, e porque ele... É o seguinte, lembra do Copérnico? Teoria do... Que, na verdade, tirou o planeta Terra do centro do universo. E aí, o planeta Terra gira em torno do Sol. Existia, naquela época, o termo Copernicismo, ou Copernicoísmo. Por quê? As pessoas não queriam aceitar muito bem aquilo. Hoje em dia, nem se fala mais disso. Mas, apesar do Darwin ter sido super recebido pela sociedade britânica, depois, ele foi muito questionado. E é questionado até hoje, por uma falta de compreensão geral, ou de educar, porque ele tira o homem do centro do universo. Porque ele coloca o homem em pé de igualdade com outros animais. Então, hoje a gente fala assim, a inteligência humana é uma inteligência, mas os outros animais também são inteligentes. Basta olhar para os nossos pés. E tirar esse homem, assim, do centro do universo era uma coisa terrível. Então, ele foi preparando o livro. E aí, quem é que editava o livro dele? Que ele era, provavelmente, ateu. A esposa dele era super religiosa. Ele escrevia o livro para ela. E ela editava. Ela era a editora do livro dele. Porque ele, na verdade, não queria espantar e não queria colocar como se elas fossem excludentes. Porque não eram. Mas ele precisaria que fosse muito bem escrito. Tanto para cientista entender, como para qualquer outra pessoa poder aceitar. Então, esse é um detalhe que tem muita gente que não sabe. Que a Emma era a editora dele. E ele era muito família. Ele tinha pavor da sociedade londrina. E aí, ele foi morar há mais ou menos uma hora, uma hora e meia do centro de Londres. E hoje, você continua gastando o mesmo tempo. Você pega o trem e depois você vai para a casa dele, que está no meio do nada. Uma zona rural. Continua sendo uma zona mais ou menos rural. E você continua gastando o mesmo tempo do centro de Londres para ir para a casa dele. Que é em Kent. É a Down House. Agora, o que eu fiquei impressionada, quando eu cheguei na casa dele, que eu fui agora em setembro do ano passado. É que assim, eu sabia que ele era muito rico e que ela era muito rica. Porque eles eram primos. E era um casamento entre primos. E eles viviam de mesada. Porque a família era extraordinariamente rica dos dois. E eles tinham uma mesada para que ele pudesse ficar estudando. Para que eles pudessem ter os filhos. Eles tiveram dez filhos. E eles tinham toda uma rotina. E eles gostavam de viver ali em família. Só que o que ele tinha, Pétria, é como se fosse um laboratório de um instituto agronômico. Porque eram campos onde ele fazia vários experimentos com fungos, com insetos. Ele tinha uma estufa gigantesca. Ele tinha um caminho que ele fazia, que é o que eles chamam de sandwalk. Que é curtinho, inclusive. E uma casa muito grande. Ali, então, na verdade, era um laboratório de universidade. Tudo. Na verdade, o grant dele era ele próprio. Ele escrevia projeto de pesquisa para receber financiamento dele mesmo. E é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu diria que muito extraordinário para qualquer criança que estivesse estudando evolução. Biólogos estudando, visitar. É realmente algo assim impressionante. O Francisco Chianello está perguntando se é verdade que ele passou pelo Rio de Janeiro. Tem uma localidade, tem uma placa, esse caminho de Darwin. Passou. E um dos trechos mais famosos, tanto está na autobiografia, mas dos relatos dele da viagem, é que ele era um abolicionista. Ele tinha verdadeiro pavor em pensar de escravidão. E ele ficou muito mal impressionado quando ele passa pelo Rio de Janeiro. E ele tem uma cena que ele observa, que eu não sei se era ele próprio ou que era alguém que fez um movimento brusco com o braço e que um escravo abaixou como se fosse para receber uma palmada. E ele ficou tão chocado com aquilo que ele diz que parece que parava noites pensando no absurdo que era existir um ser que era escravizado por um outro ser. Ele era considerado como uma pessoa extremamente ética, muito honesta. E até onde a gente sabe, parece realmente que era verdade, que ele tinha uma legião de amigos. Ele, por exemplo, não ia apresentar, ele não foi apresentar o artigo dele. O Wallace na Malásia, ele na casinha dele, quem foram apresentar a ideia dos dois para a sociedade londrina foram os amigos dele. Ele ficou em casa. Ele não gostava de muvuca, como a gente fala. Nossa, eu sou dessa também. Ele nos permite ser assim mais low profile. Agora me conta uma coisa, Cláudia, que eu queria... Espera aí. Ah, conta. Ele não foi apresentar a saúde, né? Ele produziu tudo isso, mas já chegava a ficar dias convalescido sem conseguir produzir nada. Ninguém sabe o que tinha. Mas uma ansiedade absurda, uma fobia social, assim, de algumas coisas, mas ele tinha realmente umas outras coisas de intestino ou de estômago que não se sabe muito bem. Tem várias hipóteses. Interessante, né? Não era uma pessoa, assim, tão... gostava de reclusão. É. Agora pode perguntar. Um recluso. Bom, os gênios são assim, né? Sempre tem uma historinha ali que distoa. Cláudia, darwinismo social, a gente pega depois o termo, né? De Darwin, das teorias dele, explica um pouco pra gente como é que, enfim, isso foi talvez até sendo deturpado, né? Me fala um pouco da tua opinião a respeito das teorias dele, que são ali da ciência e que aí vão sendo transpostas um pouquinho pra, até pra antropologia, né? Pro costume ali, pra cultura. É um uso inapropriado de uma teoria científica. É você fazer um uso político da teoria. Tem algumas poucas pessoas que eu acho que usam disso pra desfazer da teoria científica dele, mas aí normalmente não faz muito sentido, porque na verdade não entende do próprio mecanismo científico, porque a ciência é só uma forma de pensar, existem outras. E é uma forma de explicar essa mutação, essa transformação dos indivíduos, da geologia. E a gente tem evidência aí de 160 anos. Agora, o pior é o uso inapropriado de uma questão de ciência pra um uso político, como, por exemplo, racismo, eugenia, justificar coisas como apartheid, entre outras, que não tem nada a ver com Darwin, mas não tem nada a ver com a teoria da seleção natural. Mesmo porque, e no meu livro eu tenho, segundo capítulo, muito sobre isso, e uma coisa que o próprio Darwin, inclusive, trocava cartas com o Max. Recebeu, amanhã eu vou postar, inclusive, que amanhã é o dia dele, eu vou postar no Instagram as fotos da casa dele e do livrinho lá do Max, a primeira versão do livro dele. Ele tinha isso tudo, deu branco, fui pra lá, voltei pra cá, me ajuda a Pétria. Ele tinha... A gente tava no Darwinismo social. É, exato. Então, a teoria dele é uma teoria científica, pra explicar, quando a gente fala das espécies, são as milhares e centenas de espécies, inclusive a nossa, até alguns momentos antes até daquele. Hoje, por exemplo, a gente percebe, era isso, que ao saber disso, até a nossa cultura, de qualquer forma, ela pode direcionar a forma da gente evoluir ao longo do tempo. Aí, até pode-se pensar em utilizar de um desenvolvimento para que a gente mude ao longo do tempo de uma forma melhor. Aí, é o desenvolvimento que pode influenciar a nossa evolução, que não tem, na verdade, nada a ver, como a gente já tinha falado antes. Eu espero que eu tenha sido clara. Mas o Darwinismo social é um dos motivos pelo qual ainda existe o torno Darwinismo. como não existe mais o copernicismo, por conta de algumas rejeições, ou de religiosos que acham que Darwin queria tirar Deus da conta, que não era nada disso, e às vezes eu posso até dar uma culpada aqui em alguns cientistas, cientista ateu que quer defender o ateísmo como se fosse uma questão de ciência. A ciência não é, não tem absolutamente nada a ver. Isso é também uma inapropriação da ciência para justificar alguma crença individual, e tem alguns que fazem isso. Então, ajuda a entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas buscam se apropriar de ciência para fazer política mal feita? Sim, infelizmente sim. E às vezes a política também pode influenciar, por exemplo, os financiamentos de pesquisa. Mas o cientista pode ter seus vieses, a ciência ao longo do tempo não, porque ela é um mecanismo, como dizia Carl Sagan, que se autocorrige. Que lindo, Cláudia! Que coisa maravilhosa! Você, bom, esse é o nosso podcast Consciência no Cotidiano, hoje essa é a nossa homenagem a Charles Darwin, e você disse que no teu perfil amanhã, que é oficialmente o aniversário dele, né? Do Darwin, eu nem posso falar que ele era um aquariano, porque senão a ciência vai falar que eu nem citei isso aqui. Mas tudo bem, mas era, eu sou cientista, sem problema. Cláudia, me permite falar uma coisa dessa. Cláudia, amanhã você vai deixar no teu perfil também algumas curiosidades, né? Isso é muito legal. Vou. Ah, e tem uma outra coisinha, né, que é bom a gente lembrar, que também ajudou a ter um problema com a teoria dele, né? A questão da sobrevivência do mais forte, que é uma tradução errada, é uma metáfora, porque, na verdade, quem é que sobrevive? Qualquer um que se adapta. Adaptação é importante, né? E por falar em adaptação, ninguém mais bem adaptado do que o ser humano, né? Que dominou o planeta Terra e até coloca em risco. Mas se acabar a nossa espécie, o planeta vai continuar. Nós não somos o centro do universo, nem menos o centro do planeta Terra. Fiquem tranquilos. Mas a planeta continua, exatamente. Saiam desse pedestal. Cláudia, adorei. Ah, uma das conversas mais legais. A gente precisa falar mais desses cientistas maravilhosos aí, que nos inspiram e como o Darwin, né? E pra gente entender tanto a nossa realidade nos dias de hoje. Querida, um beijo pra você. Curte aí sua sala em Portugal. Vai tomar um vinhozinho hoje, não? Que horas são aí agora? A hora que a causa câncer tem que reduzir, a gente tá... Ah, a gente falou disso no outro quadro. A gente se sabe que isso ficou, né? Tamo fora. Até o marido português influenciado. Tirou o vinho do marido português. É isso aí. Quem mandou casar com o neurocientista? Vai ter que ser coerente. Querida, um beijo pra você aí pra Portugal. Até sábado que vem. Beijo, tchau.